A governadora Rosiana Sarney recebeu em seu gabinete prefeitos do Partido dos Trabalhadores. Na reunião, os representantes municipais apresentaram demandas de suas respectivas cidades. Para nós foi bastante proveitoso, a gente teve aí uma conversa de duas horas, onde cada prefeito apresentou as suas demandas, os seus problemas, né? A governadora foi bem atenciosa e também nos prometeu resolver, talvez não tudo, né? Mas alguns problemas, principalmente aqueles que são emergenciais. Haja vista que nós estamos entrando agora, uma gestão nova, então a gente encontrou bastante problema. E aos poucos a gente vai conseguindo resolver. O importante é que a gente tenha esse link com o governo do estado, é importantíssimo, que a gente tenha esse apoio, né? Que a gente continue fazendo essa parceria para resolver todos os problemas dos nossos municípios. A reunião foi mediada pelo vice-governador, Washington Oliveira. Além de vir manifestar aqui, fazer uma visita de cortesia, mas ao mesmo tempo discutir com ela os problemas dos municípios que o PT governa. Nós resolvemos que devemos unir todo o partido, unir todas as administrações petistas para, com o governo do estado e com o governo federal, fazer aquilo que é fundamental. Uma grande parceria entre o governo federal, o governo do estado e os governos municipais em prol do desenvolvimento desses municípios. A governadora disse que o encontro foi importante para que o governo tomasse conhecimento das necessidades apresentadas. Nós tratamos dos problemas municipais também, conversei com eles sobre os nossos problemas também do estado, a parceria que pode se estabelecer e que deverá se estabelecer entre município, estado e governo federal e também a unidade do PT que é importante, é importante para a governabilidade do Brasil, é importante para a governabilidade do Maranhão e também dos municípios.